E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Cachorro 337 Depois de uma semana Cara, me desculpem, mano, sério, me desculpa de verdade porque Eu prometi que eu voltaria a postar vídeos com frequência, né, muito competitivo e tudo mais Só que eu sumi, mano Nas duas últimas semanas eu acho que eu postei dois vídeos, cara Ou seja, um vídeo por semana O que é muito ruim porque vocês estavam acostumados com aquela minha frequência, né Até um mês atrás, dois meses atrás Onde eu postava vídeo todos os dias E o feedback tava muito top E eu simplesmente sumi, eu simplesmente parei Cara, sério, me desculpem, cada um de vocês eu peço perdão Mas eu juro que eu estaria voltando a postar vídeos com frequência Mano, eu tô bolando, assim, vídeos espetaculares, cara Vai ter muito competitivo, vai ter abrindo caixas Vai ter o top 5 jogada dos inscritos no CSGO Vai ter montando inventário Vai ter tudo, mano, vai ter tudo Eu prometo que eu farei de tudo para que esse canal seja um dos melhores de CSGO do Brasil Mas eu conto com o apoio de vocês Então se você tá vendo esse vídeo, mano, já se inscreve aí Ative o sininho e passe aqui no canal todos os dias às 13 horas Porque eu estarei fazendo de tudo para postar vídeo todos os dias às 13 horas E se o feedback for top, eu posto às 13 e às 18 E aí, mano, já pensou dois vídeos por dia? Vai ser muito, muito da hora, mano Hoje vai ser um vídeo meio que conversando com vocês, né? Eu estarei contando uma história do dia que eu fui escamado Foi a primeira e única vez que eu fui escamado E por que eu vou estar fazendo um vídeo contando quando eu fui escamado? Eu tô ligado que vocês gostam desse tipo de história, né? De eu contando sobre algum assunto ou algo do tipo E eu acho também que ajuda vocês, mano Porque como eu era muito inocente naquela época Hoje eu não sou mais Mas eu sei que hoje tem muita pessoa inocente, né? Muita pessoa que tá entrando na comunidade agora Que tá começando a jogar CSGO agora E é um mundo muito perigoso, mano Tem muita gente ruim por aí E fazendo esse vídeo Eu espero que eu consiga alertar vocês, né? Principalmente os mais novatos Para que não caiam nesse tipo de coisa Porque é muito perigoso E tem muita gente que tá fazendo isso E são assim... Os caras têm cada ideia genial Vocês vão ver o vídeo, mano Essa história que eu vou contar é muito, muito legal Então assista até o final Enquanto eu conto essa história pra vocês Eu vou ficar abrindo aqui algumas caixas Nesse site de abrir caixas, né? Que é o Drakemon Pra ver se eu ganho já algumas skins e tudo mais Porque ganhar skin é sempre muito, muito legal E você também pode estar ganhando uma skin de graça Você vai entrar aqui no site Logar com a sua Steam Se você entrar pelo link da descrição E já logar com a sua Steam Você já vai estar ganhando 50 centos de graça Porém, se você não ganhar Você clica aqui em Get Free Coins E coloca o código CACHORROM337 Pronto Você vai estar ganhando 50 centos E aí eu tenho um desafio pra vocês, mano Vocês terão 50 centos Vocês vão abrir essa caixa Fenix de 40 centos Se você ganhar essa Headline É difícil, mano É difícil Mas se você ganhar Headline Você vai tirar uma print E me mandar lá no Twitter Ou também pode me mandar aqui nos comentários E aí eu vou te dar um dinheiro, né Que no caso são 2 dólares Pra você depositar aqui no site E retirar a sua Headline Pro seu inventário Que é uma skin muito bacana Da Q47 Que custa em torno dos 9 dólares 7 dólares Então, mano, não perca a oportunidade Entra aqui agora Use o meu código promocional Abre essa caixa Se você ganhar Headline Vai que Vai que dá, né, mano Se eu não me engano Até hoje Foram 3 inscritos Apenas que conseguiram Essa proeza, né E eu liberei o integral deles Se você não quiser Depender do meu código promocional Você pode entrar aqui no site E clicar em Adicionar créditos E aí você pode Depositar uma skin E aí o valor da skin Será convertido Em créditos no site Pra você abrir caixas E quem sabe Ter um profit Às vezes acontece Uma sorte dessa, né E tudo mais E vai que hoje é sua vez, mano Mas enfim Vou começar aqui A abrir as caixas Enquanto eu conto A história pra vocês Se vocês não querem ver eu abrindo caixas É só minimizar o vídeo E ficar escutando Porque a história é muito, muito legal Então você não vai se arrepender Tudo começou lá no final Do ano passado, cara Acho que era por volta De novembro Ou dezembro de 2016 Foi quando eu comecei A postar CSGO No meu canal Porque até então O meu canal Era totalmente focado Em Minecraft Só que aí Eu cansei de Minecraft Comecei a postar muito CSGO E diversos sites Começaram a me oferecer Skins, dinheiro Pra gravar no site, né São as famosas parcerias Os famosos patrocínios Eu lembro que um site Ele me deu um pagamento Muito legal pra mim Na época Que foi uma K47 Vulcan Fact per new Que custava em torno De 50 dólares Uma Kill conformed Uma USP Conformed Minimal wear De 30 dólares E também Uma Gut Doppler Que na época Tava 93 dólares 95 dólares Mano Eu tava felizão Com as minhas skins Cara Sério Eu tava muito feliz Eu não sei vocês Mas eu Quando eu ganhei Minhas primeiras skins Minha primeira faca Eu fiquei tão feliz Cara Fiquei tão feliz E aí eu comecei a jogar Com aquelas skins Por um tempo Eu sabia que eu iria Vendê-las depois de um tempo Porque pra mim Não vale muito a pena Você segurar Dentro de um jogo Algo que vale dinheiro Na vida real Só que um dia Eu recebi um convite Na Steam De um cara Chamado Joey O nome dele Era Joey CSGoro E na descrição Do perfil dele Mano O perfil do cara Primeiramente Era todo arrumadinho Tinha nível alto Várias imagens aqui Animação ali E a descrição Dizia que ele era O dono do CSGoro Então mano Quando eu recebi Aquele convite Eu falei Pô O cara do CSGoro Tá me adicionando Na Steam Pra oferecer Uma parceria Com o meu canal Certeza mano Certeza E aí eu aceitei O convite dele E eu já fui Mano direto ao ponto Mandei assim No chat pra ele E aí Quer fechar uma parceira Com o meu canal Aqui tá o meu canal Claro que eu falei Isso em inglês Não falei isso em português Eu falei em inglês E aí ele me respondeu Que no caso Não teria como Fazer uma parceira Com o meu canal Porque eles queriam Canais com mais de 100 mil inscritos Eu fiquei um pouco decepcionado Eu admito Eu fiquei um pouco decepcionado Mas eu persisti Eu falei Ah vamos fazer uma parceria Eu tô pegando bastante Referral nesse site aqui Tudo mais As views estão legais Aí ele falou Ó eu tenho uma ideia Eu não posso te dar um dinheiro De graça no site Eu posso te dar um boost De depósito O que é um boost De depósito Ele me explicou Que qualquer coisa Que eu depositasse Lá no CSGO Roll Esse dinheiro Que eu depositasse Seria multiplicado Pra 3 vezes e meio Ou seja Se eu depositasse 100 dólares Eu iria ficar com 350 dólares Cara Coisa de louco Mano Coisa de louco Eu fiquei muito feliz Né mano Eu falei Ah velho Agora é a minha hora Então eu falei Eu vou lá Depositar no site E aí você coloca Como boost Beleza Aí assim que eu falei Que eu já ia lá no site Depositar as minhas skins Ele falou Não, não, não Não mano Não vai depositar As suas skins lá Porque Isso tem que ser feito Manualmente Se você fizer pelo site Se você fizer pelo site Os bots Não conseguem multiplicar O seu valor Quem vai fazer isso Sou eu E aí ele disse Que eu teria que mandar As skins pra ele E ele me daria o valor Lá no site Multiplicado por 3 vezes Eu achei meio estranho Cara Eu achei meio estranho Eu fiquei pé atrás E velho Eu já fui E falei isso direto pra ele Mano Eu falei Ó cara Eu acho que você Tá querendo me escamar Não tô com tanta segurança Em fazer isso E aí ele insistiu Que ele realmente Era o dono do CSGO Que eu poderia fazer isso Sem problema algum Que eu realmente Teria o meu dinheiro Lá no site Só que mesmo assim Eu não acreditei Só que eu pensei Em uma forma De descobrir Se era verdade ou não Eu falei Que eu iria mandar Uma skin bem baratinha Pra ele E eu queria Que ele me desse O valor da skin Lá no site Pra eu ter certeza Que ele realmente Era o dono do CSGO Então eu fui lá E enviei pra ele Uma AWP Sun in Leo De 5 dólares Eu falei Ó toma cara Te enviei essa skin Agora eu quero ver Se você realmente É dono do site Pra me conseguir Colocar 5 dólares Lá né Mister Do nada Do nada Misteriosamente E não é que o cara Conseguiu mano Do nada eu abri o CSGO E eu tava lá Com 5 dólares Eu falei Ah ele é realmente O dono do CSGO Só que aí Que eu tava enganado Galera Aí que eu tava enganado Porque eu não sabia Que existia um comando Existe um comando Em todo o site de apostas Inclusive O site de abrir caixas Eu também acho que existe Eu não tenho certeza Eu sei que no site de apostas Todo o site de apostas Existe comando Todo É um comando Que você dá no chat Que é Barra 100 E aí você coloca O Steam ID64 Do perfil do cara Pra quem não sabe Toda conta na Steam Tem Uma numeragem Que é o Steam 64ID E aí ele coloca o meu E ele consegue transferir o dinheiro Então se eu tiver 100 dólares no site Eu consigo colocar Qualquer pessoa Que me dá o seu Steam D64 Eu consigo mandar 50 dólares 5 dólares Quanto eu quiser Só que eu não sabia Que isso existia E ele fez esse depósito De 5 dólares Na minha conta Por esse método Eu Na época Eu realmente acreditei nele E aí isso me deu Muita confiança Me deu Muita confiança Mesmo E aí o que que eu fiz Eu fui lá Enviei a K47 Vulkan E também aqui o Confirmed Assim que eu vivei Eu percebi que ele Começou a enrolar Pra me setar os créditos Ele começou a falar Que o site Tava em manutenção E isso e aquilo Ele começou a enrolar Ele começou a enrolar Safado Nessa hora que ele começou A enrolar Eu já percebi Pô mano Eu fui escamado Na hora eu saquei Não tinha como Eu tinha sido escamado Na hora eu já fiquei preocupado E aí eu comecei A inventar uma história Eu comecei a inventar Uma história Pra tentar deixar ele Com dó O que que eu comecei a falar Eu comecei a falar Que eu precisava vender Aquelas skins Pra pegar o dinheiro E pagar os remédios Da minha mãe Eu comecei a inventar Realmente alguma doença Foi muito errado Isso que eu fiz Eu não gosto de brincar Que você gosta de doença Mas na hora eu falei isso Ih mano Ele caiu cara Ele ficou com dó E ele devolveu As minhas skins E ele falou que no dia seguinte Ele ia ver se conseguia Mais skins pra mim Pra me ajudar Então eu meio que Convertei a cabeça Do Scamber Porque ele me devolveu As skins E ele falou ainda Que ia tentar Me dar mais skins No dia seguinte Só que até então Ele não tinha admitido Que era Scamber Ele só me devolveu As skins E falou que Tinha tido dó de mim E ia me ajudar Eu deveria ter bloqueado Ele na hora Eu deveria ter pego ali As minhas skins E ficado numa boa Só que não Só que não Só que não Só que não No dia seguinte 24 horas depois Eu peguei a Gut Doppler Que eu tinha citado No início do vídeo De 100 dólares E ele chegou E assim que ele viu Que a Gut Doppler Estava no meu inventário Ele chegou e falou Nossa Nice knife Mano E sei lá o que Começou a me dar ideia Pra mandar de novo Pra ele Porque ele iria me colocar Agora Não 3 vezes Mais do valor No CSGO Ele ia multiplicar Por 5 vezes Ou seja Eu ia dar pra ele Lá 150 dólares De skins E ele ia me dar 150 vezes 5 Mais de 700 dólares Mais de 700 dólares E eu Realmente caí nisso E sabe o que eu fiz? Eu mandei as skins Pra ele Eu mandei Mano Do céu Eu mandei Uma Gut Doppler Factory New Uma Volcan Factory New E uma Kill Confirmed Que elas totalizavam ali 200 dólares Mano Do céu Foi muita besteira Cara Foi Muita besteira E Assim que eu mandei Eu voltei pra aquela história Dos remédios Na minha mãe doente E tudo mais Só que dessa vez Ele realmente foi do mal E Mano Cagou pra mim Me bloqueou E foi assim que eu perdi 600 reais em skins Vai ter gente aí falando Nossa Cachorro Como você foi burro E tudo mais Só que galera Mano Pensa comigo Pensa comigo Eu era novato Eu era novato Tem muita gente Que cai Nesse negócio De scammer E tudo mais Eu era novato Eu não Eu não tive como Mano Eu não tive como Diversos fatores Fizeram acreditar Que ele realmente Era dono do CS Go Roll Como por exemplo Ele ter depositado 5 dólares Só que eu não sabia Que existia um comando Pra isso Pra qualquer pessoa Fazer isso E aconteceu Hoje eu vejo Hoje eu vejo Com o passar do tempo Comecei a ver Que tem muito perfil Fake Na Steam Você vai achar muito perfil Fake aí de cara Falando que é do Drunkmon Do CSGO Do CSGO E do CSGO E desses sites famosos E no final Eles sempre vão querer fazer Nossa Que profite eu tive agora Enfim No final Eles sempre vão querer Te fazer uma proposta Dizendo pra você Mandar skin pra ele Que ele vai te dar um valor É muito maior No site Vai falar que você ganhou Uma promoção É loucura mano É loucura E é mentira Não caiam nessa laia Eu caí E eu tô falando isso Pela primeira vez agora Pra vocês Exatamente pra isso Pra vocês não caírem Porque Não dá galera É perigoso Sério é perigoso Se vocês querem mais histórias Desse tipo aqui no canal Deixem o like Diga nos comentários Eu quero saber de vocês Você já foi escamado? Se sim O que aconteceu E como mano Contem nos comentários Se você já foi escamado E como aconteceu Pra que? Pra você deixar de lição Pra outras pessoas né Porque eu tenho certeza Que muitas pessoas Falando nos comentários Desse vídeo E elas vão aprender com você A como não ser escamado né Mas é isso aí galera Muito cuidado sempre Não existe esse negócio De um dono de um site Um moderador de um site Pedir pra você mandar skins Pra ele Pra ele multiplicar O valor das suas skins Em créditos no site Isso não existe Isso é sempre Tentativa de roubo Tentativa de scan Outro profitaço Aninho Uma Icarus Film Que delícia Se vocês querem mais vídeos Sobre scan né Sobre site Scan Porque eu já fiz acho que Quatro vídeos Contando com esse Falando sobre tipos de scammers E tudo mais Eu posso estar continuando A postar isso Mas é isso aí galera Vai se encerrando Mais um vídeo aqui no canal Que eu acho que é 1337 Eu espero que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Não se esqueçam de deixar o like E passar aqui no canal Todos os dias Às 13 horas Para não perder Nenhum vídeo Porque como a gente disse Lá no início Eu estarei voltando a postar Com frequência total Com frequência máxima Só que eu preciso do apoio De vocês Então é isso galera Eu Rion vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vamos só terminar esse trade up Para ver que arma eu vou ganhar Vai iniciar para a gente testa Tá bom mano Não tá muito ruim não Mas é isso aí Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau